CAPÍTULO VI DAS ARRAS OU SINAL Artigo 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der a outra. Artigo 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu a ver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Artigo 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Artigo 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las há em benefício da outra parte, e quem as recebeu devolvê-las há, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar. Obrigado.